Música Três alunas do curso básico de balé da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte, disputaram vaga para a Escola Bolshoi de Joinville, em Santa Catarina. Cerca de 5.500 candidatos de todo o país participaram do processo seletivo. No Rio Grande do Sul, foram pré-selecionados quatro estudantes de balé. Os testes finais ocorreram na sede da escola, nos dias 18 e 19 desse mês. No dia 18 pela manhã, elas chegaram lá para fazer a primeira parte, que é a etapa médico-fisioterápica, que é quando avalia o físico das meninas, porque elas têm condições de serem bailarinas, de seguirem a carreira. E no período da tarde, foi feita a avaliação técnico-artística, que é também uma seletiva, sim. Na categoria das meninas de Montenegro, foram aprovadas seis pessoas. O sonho delas de se tornar uma bailarina profissional foi adiado, mas elas não desistiram, e no próximo ano, pretendem novamente participar do processo de seleção. Foi assim, daí na hora a gente ficou muito triste, mas ano que vem a gente tenta de novo, né? E só de ter chegado lá, já foi muito bom, né? O que eu achei mais difícil foi a parte técnica, porque são muitas participantes. Tu pretende continuar? Tentando? Claro. Foi muito difícil, e foi uma coisa que ficou legal de ter participado. Qual é o sentimento que ficou de não ter sido selecionada? Ah, o meu sentimento não foi lá, foi um pouquinho triste, mas depois eu tenho que saber que ano que vem vai ter dinheiro, e que se a gente tem um sonho, a gente tem que ir atrás do sonho, pra que esse sonho se realize, e eu vou atrás do meu. Eu acho que elas aprenderam muito, viram assim, a nível de Brasil, como é que as coisas acontecem, e fora também, porque enfim, o Bolshoi é uma escola internacional, né? E traz a experiência da Europa, assim, pras pessoas saberem como funciona. Não que no Brasil não se tenha essa ideia, é claro que sim, mas eu acho que é um contato que aqui em Montenegro as pessoas não tinham tido ainda, assim, com uma coisa tão forte, assim, né? E acho que acrescentou bastante, até pra elas poderem se aperceber de o quanto elas têm que trabalhar pra conseguir alcançar uma carreira assim. Tchau.